O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, inaugurou esta manhã a Cresce Bem Me Quer. Localizado em Achadinha Meio, este projeto visa apoiar as mulheres trabalhadoras e mães estudantes. A Cresce Bem Me Quer é um dos frutos do projeto Cuidar para Incluir Apoio às Mulheres Trabalhadoras do Setor Informal e Mães Estudantes. A iniciativa, financiada pela Cooperação Luxemburguesa, visa a criação de três creches em colaboração com as Câmaras Municipais e ONGs, com o objetivo de fortalecer a capacidade dos equipamentos sociais, oferecer suporte às mulheres no mercado de trabalho e às jovens em suas trajetórias educacionais e profissionais. As ações do projeto incluem a requalificação e equipagem das creches municipais, a criação de um centro de cuidados e a contratação de cuidadores, especializados em infância e em pessoas com dependência. Esses esforços visam promover a conciliação entre família, trabalho e estudo, focada na igualdade de gênero e nos direitos sociais. Estamos a oferecer um serviço dirigido às mães da Sucupira, que trabalham no maior mercado do país e que precisam de ter um espaço para deixar as suas crianças e têm aqui um espaço. Isso vai na linha daquilo que nós temos feito nos últimos anos. Esta creche está inserida dentro do projeto Cuidar para Incluir, ou seja, estamos a cuidar das crianças para que as mães possam trabalhar, para que as mães possam estar incluídas e que as próprias crianças estejam e consigam desenvolver-se de forma natural dentro do nosso sistema desde creches, passando depois para jardins de infância e chegarem ao ensino básico. A CIDADE NO BRASIL